Ele paga parcelado, né? R$ 27 milhões? Mais, muito bons. Falou. Vai com Deus. É isso mesmo, é mais. R$ 27 milhões? Isso aí inclui tudo. Digo do INSS, nessa pagada, tudo. Essas que estão parceladas, tudo, tudo, tudo. As operações de crédito, tudo, 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 tudo. Isso está dando indica. Está dando indica.